Música Pessoal, atenção, vejam só Eu vou acertar bem ali de primeira Ah, você errou Ah, é... tudo culpa do vento Sim, claro, o vento Deixa eu tentar só mais uma vez O Tig sempre tem uma desculpa pronta Pais adotivos Pessoal, vejam só o que eu achei Tava ali jogado na areia Nossa, que interessante De quem será? O que será que vai sair dele, hein? Pra que algo saia dele, primeiro ele tem que ser chocado Então vai lá, Tig Senta nisso E por que que tem que ser eu? Porque você é o mais peludo e macio de todos nós Que curioso De quem será? Um pato ou uma cegonha? Ouvi dizer que cobras também nascem de ovos assim Ai, eu acho que uma cobra me mordeu Ah, Tig, fica tranquilo É uma tartaruguinha Ai, que pequenininha É tão fofinha O Tig não sabe a diferença entre uma tartaruga e uma cobra Para com isso, Léo Era só uma brincadeira Eu queria assustar vocês Ah, comida Mila, toma cuidado É um abutre Mais comida Rápido, pra floresta Ai, 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 ai Ufa, conseguimos Eu ainda vou pegar vocês Ei, gente Olhem só A nossa tartaruguinha tem os dedinhos grudados Talvez ela seja... Diferente? É claro Por isso foi abandonada pelas outras tartarugas Oh, tadinha Não vamos deixar você Não é, meninos? Jamais abandonaremos Escuta só Vai se transformar num tigre de verdade E por que num tigre? Pode se transformar num ótimo leopardo Oh, eu vou te chamar de... Pequena... Pequena aruguinha Lembre-se, pequena aruguinha O tigre é o rei da taiga Eu também sou um rei Não atrapalha, Léo Ruguinha Sabe por que todos temem os tigres? Porque o rugido deles é o mais assustador Entendeu? Agora é a sua vez Vamos, mais alto Assim Chega, agora é minha vez Lembre-se, pequena aruguinha A emboscada É o melhor jeito de vencer o oponente Nós, os leopardos Somos mestres nisso Não, não é assim que um leopardo faz Mas também serve E quem é a mais limpinha e mais bonitinha de todas? É você, minha bebezinha Então, pequena aruguinha Sua tarefa é capturar aquela libélula bem ali Nós, os tigres Chamamos isso de caça Vai lá Tigre chega Agora é a minha vez de treinar a tartaruguinha Não Ela ainda não virou um tigre de verdade E nem será Porque a pequena aruguinha será um leopardo corajoso Tigre, leopardo Gente Que diferença isso faz? Ela ainda é um bebê Pessoal Pra... pra onde foi a aruguinha? Ei Ruguinha Ei 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 Ruguinha Cadê você? Pequena aruguinha Estamos aqui Não Assim a gente nunca vai achar Devemos nos separar Tig, você vai pra lá Mila, você vai pra direita E eu corro pra frente Aqui Pequena aruguinha Cadê você? Olá, Mila Por que está com tanta... pressa? Olá Querido pandigá Eu tô bem Só que... Perdemos a pequena aruguinha Quem é essa aruguinha? Você não sabe? A pequena aruguinha Bom Ela é uma tartaruguinha Ela tem um probleminha Os dedinhos dela São todos grudados Não Não vi E por que uma tartaruga Com batas aquáticas Estaria na floresta? Aqui não é o lugar dela Onde é o lugar dela, pandigá? Ah, escute bem Há muito tempo Todas as tartarugas Viviam na terra Mas uma vez Chegou a primavera E trouxe consigo Uma inundação Uma das ilhas Que estava no rio Ficou submersa Então A mais velha E sábia das tartarugas Pediu ao rio Que ele fosse bondoso E ensinar seus filhos E netos dela A nada O rio atendeu o pedido E presenteou as tartarugas Com patas adaptadas para a água Mas elas continuam A botar seus ovos na terra Para que seus filhos Possam apreciar Sua primeira casa A terra Antes de seguir Para viverem na água E quando uma tartaruguinha Nasce É o espírito Daquela sábia tartaruga Que as guia Até as águas Então a ruguinha É Uma tartaruga aquática Ei, ruguinha Cadê você? Responde Ai Nem sinal dela Gente, gente Descobri que a ruguinha Ela é uma tartaruga aquática Tartaruga aquática? Então quer dizer Que ela foi Para Sim Ela foi para o rio Ei, pessoal O Abutre está lá Está na hora do almoço Agora ninguém Vai me atrapalhar Ei, você Afaste-se da nossa bebê E quem é que vai me obrigar? Só vocês dois? Você não vai fazer mal Ao nosso bebê Que sorte que eu já consegui O meu almoço Corre, ruguinha Se esconde Ai Não, 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 não Ei, você pare com isso, pare! Oh, pequeno Harukinha! Isso! Pode ir! Ei, o que tá acontecendo? Ei, me solte! Me solte agora! Me solte, pare! É o que ensinou, anda ver! Vocês ganharam desta vez, mas na próxima vocês vão me pagar! Vocês vão ver só! Viva! Arrasou, pequena Harukinha! Aprendeu rápido! Mas fui eu que ensinei! Não, nós que ensinamos juntos! Olhem, é ela! Ela é a tartaruga sábia! Vai lá, bebê! Nadie, Ruguinha! Essa é sua família! Eu queria... Queria dizer que... Você foi um grande tigre de verdade! E um leopardo corajoso! Bruguinha! Não esquece de visitar a gente! Tchau! 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 Tchau!